Olá rapaziada! Primeira vez que vamos jogar com a nova Materaço do Smite 2 O que mudou ela é basicamente que ela ficou bem mais suporte do que no Smite 1 A 1 dela dá shield em área para os aliados dela, a cura só para a Materaço ainda Ela escala com força inteligente ao mesmo tempo A cura é baseada em inteligência, o escudo é na minha vida O que aumenta a força? O bônus vermelho, ah tá, vai aumentar a minha força ter o bônus vermelho só A minha 2 dá dano ainda, ela escala mais com inteligência do que com força, que eu não sei qual que é a lógica A 3 só com força, e a ultimate dela é a que mais mudou no boneco O dano geral está tudo igual, só que a 1 dá shield Só que a ult, vocês vão ver, ela bate 2 vezes normal, e a 3a dela, que é a 3a ult, vai ser um dano em área Vocês vão ver O que é a culpa? A 1 era mais God? Por causa que dava o dano em área Ela ficou bem suporte, pelo que eu vi na mudança pelo menos, ela está bem mais suporte Até porque o item de básico de guerreiro não está tão OP assim, eu acho Faltou ter um ativo agressivo de suporte ali, game, né? Um ativo que desce... Que desce slow em área, algo do tipo Ging wei Ging wei Pss! Pss! PANDITA! P.: Pess! Aalai as beчикu foi ranged. Ah, não. Ah, o Jingo é deficiente. Eu pingo no bagulho, eu dou a cal e o cara fica parado no pé da torre inimiga dando basco no vento. É um gênio. Queria muito ter chato pra mandar aqui o seu gênio do caralho. Colocaram o Smite na... Não, calma aí. Eu peguei pesado também, né? A vontade de falar é grande, tá? Eita. Tá uma porra, maluco. Tá uma porra, maluco. Ah, que mentirada que eu tomei esse basco ainda. Cadê meu item? Fala no voice? Meu voice é desligado. Ó, eu ganhei um shieldzinho quando eu usei minha 1. O Ong Lee, eu ganho seu follow. Audio bugado? O meu watch tá bugado? Onde eu quero ouvir os outros? Ah, não. Cara, eu não tenho paciência de ouvir nego chato, não, velho. Eu não ginguei dessa, burra, igual uma porta. Já basta, tipo, o Valorant, quando eu jogava. O Deadlock agora também tem cal do jogo. Nossa Senhora, todos me derrubar. Vou pegar uns times aqui. roubar com muito shot, né, velho? Cuidando do amor, velho. Meu Deus, meu Deus. O Good Life. Você quer fazer a jungle Ou quer ficar parado ali Batendo nos caras na torre Ah, quer fazer a jungle Legal Quer invadir? Então bora Tentei Eu tentei Espera, é só do vermelho Para o amarelo que dá shelter? Outro Quero mostrar minha ult agora É só fechar meu dia de stack Não nem usei esses aqui Quero bot o cor-de-rosa nos met 2 em gravidade geral Que isso, cara Só vai fazer uma contra-casadas Se for uma solteira, não vai dar certo Ai, morreu muito Não tenho dano, viado Ai, que bosta Não sei se eu que me utilizo Ela bate em área agora 7x1 Caralho Hoje é o dia que eu sofro Foi dentro dos met 2 Essa calma é a caldela de natal? Eu tô maluco Eu tô maluco Eu tô maluco O que é o medo? Mano, sabe que eu faço um bagulho meio Meio bruiser? Com inteligência os caralho Ah, eu faço um pergoneiro, é sério? Meu, o Saris é um pergoneiro, velho Que pai Cara, vou fazer o que? Isso aqui, ó Que dá vida, inteligência E força E força Em área Então vai buffar todas as minhas skills Vai buffar todas as minhas skills E vai me dar HP pra caramba ainda Tá boa ela aí? Então, ela tá bem mais suporte, né? Não sei se eu gosto tanto dela ser mais focada em suporte Porque parece que ela vai ser bem boa de suporte Tá, é só do vermelho pro... O amarelo que a gente consegue o shield Aparentemente É, o PM é triste sem querer Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Suzu do caralho, velho Tava dando um beijo Ah, desgraçado O PM é 3 sem querer O que o PM é 3 faz quando eu upo? Almenta só o dano? Cara, eu gostaria que essas skills Tivessem coisas quando você vai upando Tá ligado? Nem que fosse uma coisinha a mais Um cooldown Hoje eu não consigo ir não Elemente Eu não consigo ir não Eu não consigo ir não E aí E aí E aí E aí Ah, aqui eu não estou até aqui, eu não estou até aqui. Então aqui eu estou até aqui, eu não estou até aqui. Eu estou até aqui. Eu estou até aqui. Se você puder, se você não puder. Um lugar que eu estou fazendo. O pau caiu, o pau caiu, o pau caiu O pau caiu, deixa eu diminuir viva 100 de gols, diviado 100 de gols, diviado Dá uma migalha de XP aqui, rapaz Dá uma migalhinha Pronto, agora tenho isso aqui em área Que vai me dar defesa, não, vai dar vida e força e inteligência E aí vai aumentar a cura disso O dano disso 15% de medicação, hein, Fala Tu? O dano disso Puta no ar Ai, que saco de slow No ar Olha pra trás Ah, nem fodendo, velho Nossa, a tua já foi, velho Não, a gente não dá dano, velho Dá muito ruim jogar de suporte, velho Vai se poder Desce daqui Ah, o meu jogo já aumenta com o duplo pra isso aqui Aumenta Roupei minha tele sem querer, velho Ah, isso dá pra levar um Que rápido que ela tá, velho Que rápido que ela tá, velho Boa Eita, porra Tanquei a torre demais Tanquei a torre demais Que tristeza Vou esquecer, bom, hein Slowzinho A próxima vez eu paro de tancar antes, velho O cara não sai da torre, pô Eu jurei que o basto dela ia pegar nele E os dois iam se matar E ia ser meio romântico Sim, a Dora dá move speed E a outra é dano Pô, saudades esse item aqui do smart 1 No smart 2, tá ligado Ganhar move speed quando cura Cadê o damage? Vem pra mim Vem pra mim Nunca morre, velho Ah, sai minha 2! Mas eu não saio, velho Pô, fica rápido que eu saia da 1 da matéria da 1 da Numa Não, co, ele vai vir, velho Ou você tá falando da não chegar aqui, tipo, agora? Mano, eu não consigo usar minha 2 enquanto eu tô levando stun, velho No smart 2, se eu não me engano, você consegue mandar sua 2 mesmo sobre stun Se eu não me engano Se eu não me engano Será que é bug? Minha 2 não sai, velho Que nervoso, caralho Cara, minha 2 não sai, cara Que buceta Eu clico 2 Dou o dash E clico 2 pra minha 2 estourar e matar o cara Ah, eu morri Ah, teve que ultar a Biscate Flui, explica a nova Pô, eu tô ficando puto com isso, velho Eu dou a 2, dou o dash Eu clico 2 pra minha 2 sair Estourar e a 2 não sai Será que você tá considerando normal cash essa bosta? É, o Anru tava dando risadinha ali quando morreu Eu achei que era só o pessoal dando tal uns pug Eu queria dar tal uns 3, não que era bug Ó, 2, 3 Agora funciona, né, ô filha da puta 2, dash Tem que spamar essa bosta, parece Nú, vai começa Música Música Pô, o Buffaura não é meia, esse pet será que eu prometo não é meia? Olha quantos usos aqui dá, não consigo mandar parece Vai vim, Jingwei Olha, ele tá dando taunt mesmo, quando ele tá ficando low-life Deve ser algum tipo de bug essa porra Deve ser, assim, trocar o vice-pack da morte pra um taunt Você desceita, moço Se você quer goldfield, você quer The enemy team destroyed the gold fury, mas me pareceu que eu que destruí Toma e toma Fiquei solo Eu vi uma nua que atrasa, se eu for a nossa nua Gank? Olha ele dando taunt de novo, morrendo Ah, tá em bug pra caralho mesmo Fazer o Pryromancer Pô, a parceira da enemy traz não te dobrou pra fazer o objetivo, né velho Tenho lá a bomba rapazes Da B moça Ah, a bomba é a mesma coisa do smite 2? Do smite 1? Dano nos inimigos Mil contra lacaia e estruturas E tira cadência Meio, tipo, meio Pryromancer Tipo assim, é legal ter mais coisas no mapa, mas tipo, colocar a mesma coisa no smite 1 do 2? Sei lá, mano, eu acho que ter coisas diferentes seria legal Não, o Pryromancer acabou de chegar no smite 2 Podiam ousar mais, tá ligado? Oi, amor Minha roda dá muito dano, velho, o que que é isso? Eu tinha a shell, ups Eu tinha a shell, mas ela sumiu muito rápido, velho Briofta Obrigado pra ver se eu recebo no canal, tamo junto Pode falar pra ir na live, meu querido Gente, entrando, soltei o que tá rolando aí Soltei o da esquina do Ganesha No out O que eu faço o próximo item? Fazer o sugador aqui Colado o quê? Do Yogi? Achei que era dos Yagi Você que eu gosto em asas de roçar, ficar rapidão e ficar imune Combina com bater a asa, não? Retrie! 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 Tomega! 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 Tipo... Tomega! jobada The Runner Todo mundo rindo! Todo mundo morrendo e todo mundo rindo! Não, isso aqui eu gosto de fazer. A onda normal fez o Fire resetar o AI dele e não vem mais em mim. A bomba. O parê tem algum dano que dá um sangramento ali. Asas de Russar. Acho que não era pra ser assim não esse pacote de perder a onda no ar. Que rápido tu? Ele rindo. Mano, eu usei o Shell sem querer. Eu queria usar o segundo ativo de Movil Speed e usei o porro do Shell. Que merda. Oh, Rafa, vale por isso que você está no canal de 11 meses, não é? O cara morre Coringa, tá ligado? Eu acho que mesmo sem a ult da Noir, eu matava esse anjo, velho. Tanque, né? Se bem que eu estou tanque, eu tenho 200 de poder e 200 de inteligência. Tá louco, filho. Come a 1. Bam, boy. Meu way e meu slow volta toda hora, velho. É quase uma skill, tá ligado? Tá ligado de tão rápido que eu volto. Mano, a torre perde água com invisibilidade. 1, 2, 3. Toma esses com um. Minha Deus, não sai, velho. Que raiva do caralho. Minha Deus, não sai. Veja? Se bem que eu já não sai, por quê? Didi! O Materazzo está muito forte, velho. Tanto a Materazzo quanto a Noir estão muito fortes. O que é isso, cara? Didi! do Carazzo quanto a Noir está tudo caindo. do Carazzo quanto a Noir está muito forte. Natura polícia, velho